Meu nome é Pedro Ernesto, estou participando da Mostra Casa Pixel. Fiquei muito feliz com o convite, quando o Guto me convidou para fazer parte. Escolhi um tema do ambiente mais contemporâneo, estudando estrutura metálica. Fiz como se fosse um loft com o pé direito duplo e aproveitando o mezanino para fazer a parte da suíte. Usei materiais de tons neutros, mas com uma pegada um pouco mais agressiva, usando o preto também, para dar um tempero no ambiente. Outra coisa, por que eu estar participando dessa Mostra? Eu achei uma Mostra super bacana, super interessante, vai ser uma novidade para o mercado e é uma coisa inovadora. E está muito bacana de conhecer a forma apresentada por eles, ficou muito bem feita. Então eu convido a todos os internautas para verem, para visitar o site da Mostra Casa Pixel. Casa Pixel, entre, a casa é sua.